Olá, tudo bom com vocês? Tudo bom comigo? Eu sou o Carlos, professor de matemática, e hoje o nosso tema vai ser situações envolvendo representações de variação entre duas grandezas. Vamos ao conteúdo. Então, olha só, hoje o nosso tema é mais falando sobre o envolvimento de exercícios, tá? Envolvendo problemas. Então, vamos lá. Situações que envolvem representações de variação entre duas grandezas em linguagem materna, gráfica, por meio de tabelas e linguagens algébricas. Os problemas que envolvem duas grandezas diretas ou inversamente proporcionais podem ser resolvidos por resolvidos através de métodos práticos, chamados regra de três simples. Utilizando essa regra de três, resolvo o seguinte problema. Então, olhem só. Pessoal, eu botei um exemplo, um exemplo no primeiro momento, simples. Eu espero que vocês olhem bem e vejam qual das alternativas é o que vai ser pedido. Então, vamos o que diz a respeito. A respeito da grandeza proporcionais, assinale a seguir a alternativa que for correta. Então, olhem bem. Das cinco que estão aí, uma delas é a correta. Letra A. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por eles são grandezas inversamente proporcionais? Vou responder lá na frente. Tá? Todas as respostas vão botar lá na frente. Letra B. A quantidade de mercadoria produzidas em uma fábrica e o número de funcionários trabalhando em condições ideais nela são grandezas inversamente proporcionais? Letra C. A área da base de um prisma e seu volume são grandezas diretamente proporcionais? Letra D. A distância percorrida por um táxi e o valor final da corrida são grandezas inversamente proporcionais? Letra E. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto no percurso são grandezas diretamente proporcionais? Então, olhem só. Vamos começar pela letra A. A letra A está dizendo a velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele são grandezas inversamente proporcionais? O que diz a resposta? A resposta é incorreta. Por quê? Quando aumentamos a velocidade de um automóvel, a distância percorrida por ele aumenta também. Portanto, essa grandeza são diretamente proporcionais. Tudo bem? Então, vejamos a letra B. A quantidade de mercadoria produzidas em uma fábrica e o número de funcionários trabalhando em condições ideais nela são diretamente, são grandezas inversamente proporcionais? Não. É incorreto. Por quê? Quanto maior o número de funcionários em uma fábrica em condições ideais de trabalho, maior será a quantidade de mercadorias produzidas. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais. Vamos à letra C. A área da base de um prisma e seu volume são grandezas diretamente proporcionais? Sim. Correta? Assumindo que a altura no prisma não será alterada, ao aumentar a medida da área de sua base, a medida do volume aumenta também. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais. A letra D. A distância percorrida por um táxi e o valor final da corrida são grandezas inversamente proporcionais? Resposta incorreta. Por quê? Aumentando a distância percorrida pelo táxi, aumentamos também o valor final pago pela corrida. Portanto, as grandezas são diretamente proporcionais. E a letra E. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto no percurso são grandezas diretamente proporcionais? Incorreto. Aumentando a velocidade do automóvel, o tempo gasto no percurso será reduzido e não ele aumenta, tá? Ele reduz. Se você está a um carro com uma velocidade de 60 por hora e vai chegar a um determinado lugar em uma hora, se você aumentar a velocidade para 80 ou 100 por hora, o tempo a chegar lá vai ser bem menor. Então, portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais. Vamos agora ao exemplo 2. O preço de frutas costuma ser diretamente proporcional ao número de frutas comprado. Se você vai ao supermercado, quanto mais maçã você compra, maior será o valor da sua compra. Sabendo o preço de 3 maçãs, podemos encontrar o preço de 12 maçãs. Para isso, nós lembramos que nós falamos lá no início, nós podemos usar a medida na tabela e nela também podemos usar a regra de 3. Então, vamos à resposta. Primeiro, vamos organizar as informações do anunciado. Sabemos que 3 maçãs custam R$ 5,00. E 12 maçãs custam quanto? Note que de 3 para 12, o número 3 foi multiplicado por 4. Para encontrarmos esse número, 4, basta fazer mentalmente 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, vamos à tabela. Olha aí, os números de maçãs, no primeiro momento, é 3. O preço das 3 maçãs é igual a 5, R$ 5,00. E 12 maçãs é igual a quanto? Aí, é igual a 20. Por quê? Olha a multiplicação dela pela tabela. Quando multiplicamos o número das maçãs, 3 vezes 4, 12. Então, no mesmo momento que você multiplica o número de maçãs, multiplica também o preço. Então, ficaria 5 vezes 4, 20. Então, vamos lá. Com o número de maçãs é diretamente proporcional ao preço, basta também multiplicar de R$ 5,00 por 5,00. O preço 5 vezes 4 é igual a R$ 20,00. Concluímos, então, que o preço de 12 maçãs é igual a R$ 20,00. Vamos agora a um exercitando. Olhem bem. Diz a questão, qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso, se estivesse a 30 por hora? Aí nós temos 5 alternativas. Vamos ver a resposta. Olhem bem que a resposta é simples. Para resolver esse problema, podemos usar a regra de 3. Para tanto, é necessário construir uma proporção entre a velocidade do automóvel e o tempo gasto pelo percurso. Gasto por ele no percurso. Se essa proporção é de 6 por 2, 6 sobre 2, que é igual a x sobre 30. Então, observe que aumentando a velocidade, o tempo gasto no percurso diminui. Portanto, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Para encontrarmos a velocidade do automóvel, precisamos inverter uma das razões da proporção acima. Então, se a gente vai ter que inverter, pessoal, a gente tem que olhar sempre para as variáveis, tá? Onde está a variável. Aí eu olhando para a variável, permaneço a primeira, 6 sobre 2, que é igual a onde era x sobre 30. Agora eu vou colocar 30 sobre x. E aí eu faço a multiplicação dos meios pelos extremos, ou os extremos pelos meios. Ficando 2 vezes x, que é igual a 6 vezes 30. x é igual, 6 vezes 30, 180. 180 dividido para 2, 90. Então, x é igual a 90 km por hora. Com isso, a nossa resposta correta é a letra A. Vamos agora no exercitando 2. Um prêmio de 600 mil vai ser dividido entre os acertadores de um bingo. Observe na tabela e responda. Números de acertadores e prêmio. Os números de acertadores no primeiro momento eu tenho 3. Total do prêmio, 200 mil. Na segunda linha, o número de acertadores, 4. Total do prêmio, 150. Então, observe que se é 600 mil, dividido para 3, é 200. Dividido para 4, 150. Pergunta-se, Qual a razão entre o número de acertadores do prêmio de 200 mil para o prêmio de 150 mil? Na letra B, Qual a razão entre os prêmios da tabela acima, considerando 3 acertadores e 4 acertadores? E o número de acertadores e os prêmios são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Então, vamos, bem simples, olhar cada letra. A letra A diz o seguinte, Qual a razão entre os números, entre o número de acertador, né, de acertadores do prêmio de 200 mil para o prêmio de 150 mil? A resposta é 3 sobre 4. Por quê? Olha lá, o número de acertadores é qual? Qual é a razão que está lá? 3 sobre 4. Está lá na tabela, tudo bem? No segundo, ele vai dizer, na letra B, Qual a razão entre os prêmios da tabela acima, considerando 3 acertadores e 4. Aí seria o inverso, tá? O A sobre 3, na letra B, ele seria o inverso, tudo bem? E a letra C, ele vai perguntar, O número de acertadores e os prêmios são grandezas diretamente ou são inversamente proporcionais? Elas são inversamente proporcionais? A nossa aula de hoje foi sobre situações que envolvem representações de variações entre duas grandezas. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto